Música Hey guys, tudo bem? Como vocês estão? Bom, galera, eu não sei se vocês perceberam, mas estamos de setup novo aqui Luzes novas, luzes novas, câmera nova, corzinhas novas, paleta de cor nova Gente, pelo amor de Deus, que coisa boa, que coisa gostosa Vocês sabem que eu amo equipamentos, vocês sabem que eu amo gear E eu confesso pra vocês que eu já tinha gravado esse vídeo e subido no canal Mas eu não tive coragem de postar porque eu falei Cara, eu tô com tanta coisa na manga aqui pra fazer a parada fina Depois de um bom tempo, não vou postar um negócio mal feito não Porque a galera merece o melhor Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galerinha, eu queria dar um update pra vocês Eu já comentei nos stories que eu peguei uma câmera nova Que é a Panasonic GH5 Que é essa que estamos gravando neste exato momento Gente, que câmera linda Câmera sensacional E eu sei que muitos de vocês estão bem curiosos Pra saber o que eu tô achando dessa câmera Porque essa tem sido nossa câmera principal Câmera A Por uns bons meses agora, né? A Canon C200 E bom, gente, como alguns de vocês já sabiam A gente tá com essa câmera aqui na FJR já faz quase um ano E ela tem sido nossa câmera principal Nas lives e clipes e afins Tudo que a gente roda Ela sempre tá ali como a câmera principal E detona A gente grava tudo em RAW, 4K 12 bits E é fenomenal, fenomenal Só que ao longo da nossa jornada aí Encaramos um grande problema Porque a gente tinha um histórico aí Junto com a Sony A7S1, a7S2 Com o Shogun ali Um gravadorzinho ProRes Que rolava muito bem Até a gente fazer esta grande aquisição Este grande upgrade E aí essas câmeras se tornaram Meio que rivais ali Não se conversavam muito bem entre si Então eu saí na minha jornada Em busca de câmeras De fator menor Câmeras mais acessíveis Mas que conversassem bem Com a Canon C200 E foi aí que chegamos nessa belezinha Na Lumix GH5 E gente, eu posso dizer que eu tô super feliz Extremamente feliz com essa câmera Antes de comprar, é claro Eu levei ela em alguns sets Levei ela em alguns ambientes Também mais guerrilha Pra gente testar as duas câmeras lado a lado Sentir se elas conversavam bem entre si E eu já posso dizer logo de cara Que a GH5 Não substitui a C200 De maneira alguma Eu quero trazer um vídeo Um pouco mais focado nisso pra vocês Com aqueles testes de nerd mesmo Mas não se compara né galera A GH5 é uma câmera com sensor Micro Four Thirds Que é quatro terços É um sensor extremamente pequeno E por outro lado Estamos ali com C200 Sensor Super 35 Uma câmera de cinema Que faz RAW E é cara Não dá pra comparar Mas não é pra isso que eu comprei a GH5 Ela não veio pra substituir ninguém Ela veio para acompanhar a C200 E muita gente me perguntou Flá, mas por que você não comprou A Blackmagic Pocket A pequenininha E algumas outras câmeras ali Do mesmo price range Do mesmo preço Gente, eu testei a GH5 E me impressionei com alguns fatores Que ó, fizeram aquele Estalo de dedos pra mim E eu falei É essa câmera que a gente vai usar Como câmera B E o primeiro fator é Estabilização do sensor Gente Que estabilização perfeita De verdade Eu levei ela em alguns sets Muito legal Testamos O Nick que trabalha com a gente Tem uma também Então a gente pôde utilizar ela Em outros ambientes Foi muito interessante Mas sempre em ambientes controlados E eu quis fazer um último teste Que foi uma guerrilha É um vídeo que eu até postei No Instagram pra vocês E foi o seguinte Deixa eu explicar o setup pra vocês Tinha ali um quarto Com uma luz bem baixa Já tava à noite Eu tinha somente um abajur Pra eu usar como fonte de luz Então dava pra eu fazer Umas brincadeiras Dar uma experimentada Mas eu sei que seria um rolê Que testaria muito bem a câmera Então meu setup era isso Abajurzinho GH5 A lente que eu peguei junto com ela Que é a Leica 12mm É uma lente própria Pra 4 terços E ela tem autofoco Então Muito bom Vai facilitar ali Nossa operação na câmera E estamos ali Com a câmera na mão E é isso Gente Essa câmera se saiu Extremamente bem E o fator dela Que mais me impressionou Foi a estabilização No sensor De verdade galera Que que é isso? Quem inventou isso aqui? Quem pôs isso nessa câmera? Porque é perfeito Gente É perfeito Eu acho que eu nunca usei Uma câmera Com uma estabilização Tão incrível Quanto a dela Achei o autofoco Muito legal Não é o melhor autofoco Do mundo Com certeza não é igual Um autofoco Da linha cinema Da Canon Que gente É um autofoco bizarro Mas segura bem ali Dá pra acompanhar O modo que eu mais Tenho usado Que eu até tô usando Pra gravar agora Vocês veem ó Que ele não é Ele não é tão rápido Mas se você para um tempinho Ele acha você Eu tô usando o modo De detectar face E rola legal Porque eu tô usando Rola super bem Não é algo extremamente Essencial pra mim Então eu acho que Tendo um basicão ali Já rola E uma das coisas Que eu mais curti Dessa câmera Também foi O perfil de cor Que gente Isso é o que separa Essa câmera Das demais Eu acho que Isso é o que dá Aquela quebrada Na linha Alpha Da Sony Eu sei que vocês vão falar Que o S-Log é top Mas eu não acho O S-Log top Em câmeras que filmam Em 8-bit Porque você filma Lavado E quando você começa A colorir o arquivo O arquivo vai se despencando E criando aquelas Aberrações Extremamente horríveis E essa câmera Muito pelo contrário Ela tem um perfil Que chama V-Log Que é impressionante Eu amei os tons de pele Vocês podem ver aqui Que gente A cor dos meus vídeos Até para o YouTube Estão bem diferentes É nítido isso É nítido E ela filma Internamente Já em 10-bit Ela tem muitas escolhas Ali de compressão E isso eu achei genial Genial mesmo Então se você está Em ambientes Que você precisa De uma qualidade Bem profissional Que você vai puxar Bastante ali na cor Mete um 10-bit Mete um 4K pesadão Em 400 Mega É animal Dá para tirar Muita qualidade Mas também Se você quer fazer Uma coisinha rápida Ali um vlogzinho Mete um 8-bit Lá embaixo Ela tem muitos Sabores ali De codex E compressões Para você escolher Então gente Olha Já pela Toquezinha rápida Que eu já falei Para caramba É uma câmera Sensacional Não é uma câmera Não é uma câmera Muito cara Para o que ela entrega Eu acho que ela Se mistura Muito próximo Ali das câmeras De cinema E eu já testei Ela lado a lado Com o C200 C300 E também com as novas Ursa Mini Pros Da Blackmagic Que por sinal Estão Sensacionais Galera Sensacionais Gente É realmente Muito difícil A gente comparar A GH5 Com uma câmera De cinema Os preços São muito diferentes Mas eu posso dizer Que a GH5 Tá ó Chegando bem perto Bem perto E eu acho Que tem muito futuro Aí Eu nunca trocaria Minha C200 Para uma GH5 Como câmera É inquestionável Que a C200 Ou câmeras de cinema Tem fatores ali Que diferenciam muito Na hora de você Produzir A funções A botões A menus A praticidade São câmeras feitas Para serem câmeras de set Câmeras práticas Eu já não Curti tanto assim O menu da GH5 Eu acho ele super complexo E eu só consegui Me acostumar Depois que eu montei O meu menu customizado Mas eu acho que Se é uma câmera Que você tem que montar O menu customizado É que o menu Não é muito prático Não galera Gente Eu quero muito saber De vocês Que dúvidas Vocês tem Que questionamentos Vocês tem Me mandem aqui embaixo E me mandem Que tipo de teste Você tem vontade Que eu faça com essa câmera Porque Tô com ela em casa aqui Tô com a C200 Consigo Blackmagics Também pra gente testar Então Se vocês tem vontade De ver algum tipo de teste Ou perguntas respondidas Deixem aqui nos comentários Que eu vou responder Com o maior prazer Pra vocês E trazer mais vídeos Desse tipo Espero que vocês tenham Curtido esse tipo de conteúdo Se você gostou Deixe o joinha Aqui embaixo E se você é novo por aqui Se você acabou de chegar No canal Seja muito bem-vindo Meu nome é Flauselino Jr E eu posto vídeos Muito legais aqui De vez em quando Já se inscreve E ativa o sininho Porque quando eu lanço Coisa nova Você recebe notificação Direto Vem na hora Comenta aqui A gente pode interagir E você não corre perigo De eu lançar um vídeo E você não vê Porque isso seria Uma grande catástrofe E gente Tá muito legal até aqui Mas pra finalizar Eu vou deixar aquele vídeo Que eu comentei O do quarto Com a GH5 Pra vocês assistirem Agora no final E começarem a ter Opiniões e conclusões Sobre essa câmera Vamos lá Tchau 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 E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Pela sua atenção E até a próxima Tchau